As dores de quem sentiu na pele a violência dentro de casa. Eu me lembro, foi o pior dia de todos os anos, porque parece que tudo veio muito forte. Ele colocou meus filhos de joelhinho assim. E falou, vocês agora vão assistir a mãe de vocês morrer porque ela quer isso. Somente em Santa Catarina, mais de 40 mil mulheres foram vítimas de violência no ano passado. Oi, da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido estava me esbancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus dois filhos ali. Eu estou toda machucada. Quando a gente fala em violência, parece uma situação distante. Mas os números são assustadores, principalmente no Brasil. Para ter ideia, a cada dois minutos, pelo menos cinco mulheres são espancadas. Isso mesmo, a cada dois minutos. E nós vamos mostrar porque muitas delas ainda vivem na escuridão. Você procura ajuda. Essa ajuda não vem do jeito que você espera. E os agressores, qual será a versão deles sobre tudo isso? Depois que nós tivemos tudo, que temos tudo agora, eu tenho que ir embora? Eu não aceitava isso. Isso não é o que vai justificar o que eu fiz. Eu fiz errado, quebrei a casa e tal. É nesta quarta-feira na série Filhas de Maria. E aí Legenda Adriana Zanotto